O método de promover a cura por indução de estados de transe não é novidade. Muitas culturas antigas, entre elas a egípcia e a grega, não eram estranhas à prática de levar doentes a templos de sono, para que esses doentes fossem curados enquanto dormiam, sugestionados por sacerdotes especializados e treinados para isso. Em 1027, o médico persa Avicena documentou as características do estado de transe, mas o seu uso como terapia curativa foi praticamente abandonado até ser reintroduzido pelo médico alemão Franz Mesmer, no século XVIII. O tratamento de Mesmer envolvia a manipulação do magnetismo natural ou animal do corpo pelo uso de ímãs e sugestão. Após serem mesmerizadas ou magnetizadas, algumas pessoas sofriam convulsões e depois afirmavam que se sentiam muito melhor. Um pedido ou um comando gentil funde-se a mente em um alto grau de concentração do indivíduo e, nesse estado, o indivíduo está mais suscetível ao poder da sugestão e induz a um estado de sono lúcido, também conhecido como transe hipnótico. Alguns anos mais tarde, o Abade Faria, um monge luso-goês estudou o trabalho de Mesmer e concluiu que era totalmente absurdo pensar que ímãs eram parte vital do processo. A verdade era ainda mais extraordinária. O poder de entrar em estado de transe ou sono lúcido era totalmente do indivíduo em questão. Nenhuma força especial era necessária, porque o fenômeno dependia apenas do poder de sugestão. Abade Faria definiu seu papel como o de um concentrador que ajudava o paciente a atingir o estado mental necessário. Em sua obra da causa do sono lúcido, ele descreve o seu método. Após selecionar pacientes com a atitude certa, eu peço que eles relaxem, que eles relaxem na cadeira. Eu peço que eles fechem os olhos, concentrem a atenção e pensem no sono. Enquanto eles esperam em silêncio por mais instruções, eu digo em um tom de voz gentil ou absolutamente autoritário, durmam. E eles caem no sono lúcido. Bom, então, com base no sono lúcido de Abade Faria, o cirurgião escocês James Braid cunhou o termo hipnose em 1843. Esse termo veio a partir do grego hipnos, isto é, sono, acrescido de osis, isto é, condição, hipnose, condição do sono. Braid concluiu que a hipnose não é um tipo de sono, mas sim um estado absolutamente de concentração do indivíduo em uma única ideia. E isso resulta em uma maior propensão a ser sugestionado. Após a sua morte, o interesse em hipnose foi definhando. Até o neurologista francês Jean-Martin Charcot começar a usar o hipnotismo sistematicamente no tratamento da histeria traumática. Esse fato fundamental chamou a atenção de Joseph Brouwer e ninguém mais ninguém menos que Sigmund Freud, que depois questionariam as motivações do indivíduo hipnotizado e descobririam o poder do inconsciente. Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo a origem da hipnose, para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve agora para não perder nenhum episódio novo dessa série sobre psicologia. Portanto, até breve, meus irmãos e até breve, minhas irmãs. Nada ficará no nosso caminho.